O artista plástico januarense Célio Olímpio, reconhecido mundialmente pelos seus trabalhos, feito com ouro, prata e fogo, visitou os estúdios Gazeta e contou um pouco sobre a sua história. Bom, antes de mais nada é um prazer estar de volta ao Brasil e de volta ao meu norte de Minas. Célio Olímpio é um comedor de cabeça de peixe lá de Januária, das mares do Rio São Francisco, que de repente se estimou de ganhar o mundo. Eu fui para a Espanha e de lá tive um contato com um artista plástico que tinha uma técnica bem peculiar, uma técnica de marmorização de vidro. E eu acabei ficando um amigo desse cara e ele me passou a técnica. Aprendia, mas na época era uma vertente do Arte Nouveau, que era aquela coisa dos vitrais. E eu acabei modificando aquilo. Os vitrais são feitos com água e eu acabei transformando aquela coisa e mudando para o fogo. Hoje eu uso ouro e prata dentro do meu trabalho, que fundindo esses minerais, eles transformam aquilo. Eu tenho uma alquimia que faz com que cada peça seja única e que fique um trabalho exuberante. E que tem esse diferencial todo hoje, que causa frisson nas pessoas que têm contato com o meu trabalho. Assim, ele hoje na Europa é referência, eu sou referência no Metal Glass, que é a arte que eu criei. E sou referência hoje no mundo inteiro. Segundo Célio, vários nomes mundiais já adquiriram suas obras. Ele também falou sobre o que mais marca em sua vida de artista. Sim, sim. Eu tenho na minha cartela, eu tenho a Upe Gauriberg, que eu tive o prazer de fazer um lavabo para ela em Nova York, no Long Island, que assim, virou a menina dos olhos. E assim, eu tenho muitos trabalhos. Tenho outro trabalho que foi feito no Boulevard Dreams, em Nova York também, que é onde o Frank Sinatra, a Marilyn, se encontrava nos finais dos anos 60. E lá eu tenho um trabalho feito, tem um balcão, tem uma parede. E tem a estátuas dele na mesa onde ele sentava, é o Bing Crosby, James Dean, Marilyn e Frank Sinatra. Então, assim, eu tenho esse privilégio de ter esse trabalho, ele sentado em frente ao balcão onde está o meu trabalho. Olha, tem várias. Essa, o Loft dos Sonhos, foi uma delas, que foi um trabalho que eu fiz com muito carinho para um casal de amigos, inclusive brasileiros, que tem uma galeria hoje em Lisboa, que é a Primine, Gallery, e a Magma Luxury, e que eu tenho um grande orgulho de ter feito esse trabalho para a André e para o Rodolfo. Tem um trabalho aqui no Brasil que, por incrível que pareça, foi um trabalho que eu fiz para uma outra exposição, para a casa de um amigo querido, assim, que hoje eu estou no Brasil por conta dele, eu vim para fazer um trabalho para ele, que é o Vitor Dzenk, é o estilista brasileiro da atualidade hoje que veste as estrelas da TV brasileira. Ele veste Ivete Sangalo, Cláudia Leite, Luana Piovani, ele veste esse pessoal todo do primeiro time, da primeira grandeza da televisão brasileira. E eu vou estar fazendo um trabalho para ele, que ele vai estar usando as minhas texturas como estampa da próxima coleção de inverno dele. Então, assim, isso para a gente aqui do Norte Minas é um grande prazer. O artista Célio ainda enalteceu a importância da arte norte-mineira ser levada para todo mundo. Agradecer a vocês, da TV Gazeta, assim, dizer que é um privilégio muito grande estar aqui, e agradecer não só por mim, mas por todos os artistas que vocês dão a oportunidade de estar aqui, de vir mostrar o trabalho, de vir falar da arte, porque, assim, a arte não tem fronteiras. Assim, você está aqui hoje, eu tenho grandes amigos artistas aqui que poderiam estar brilhando também na Europa, mas, assim, infelizmente o Brasil tem essa coisa, né? O santo de casa não faz milagre, você tem que ganhar o mundo, você tem que ter coragem para sair, assim, saia... Eu falo sempre para os meus amigos, olha, quer fazer alguma coisa na sua terra, quer fazer alguma coisa para ela, você tem uma arte para fazer? Vá para o mundo, mostre, porque eu tenho certeza que você vai ser consagrado lá fora, e quando você chegar aqui, você vai ter muita história para contar. E eu tenho essas histórias para contar e eu fico muito feliz de estar aqui. Um beijo grande para você que está me vendo. O Jornal Gazeta Norte Mineira fica por aqui, tenha uma boa tarde. O Jornal Gazeta Norte Mineira fica por aqui, tenha uma boa tarde. O Jornal Gazeta Norte Mineira fica por aqui, tenha uma boa tarde. O Jornal Gazeta Norte Mineira fica por aqui, tenha uma boa tarde.